Fala galera, beleza? Esse é um corte da nossa live que ocorre todas as quintas-feiras às 20h. Mas se você quiser receber mais conteúdo sobre nutrição, suplementação e metabolismo, é só entrar no nosso grupo de estudos do Telegram que é totalmente gratuito. Vou deixar no primeiro link da descrição. Prof, você acredita, olha só, Jaqueline, prof, você acredita que aquelas enzimas emagrecedoras de fato fazem efeito? Cara, muito boa pergunta! Vamos lá, enzimas emagrecedoras. Primeira coisa, qual que é a premissa aí do pessoal que vende essas enzimas emagrecedoras? A galera fala que naquela injeção você tem enzimas que vão pegar ali a sua célula adiposa e vão quebrar essa célula adiposa justamente para que você possa emagrecer. É verdade isso? Cara, eu diria que 25% é verdade e 75% não é, tá? O que acontece aqui? A maior parte dessas moléculas, a maior parte do conteúdo dessas injeções é um conteúdo que ele não faz efeito nenhum. Você vai ver nessas injeções, você tem a própria cafeína, você tem chá verde, você tem vitamina, você tem L-carnitina. E aí, pô Jeff, mas cafeína ajuda a emagrecer? Ajuda! Só que a gente tem de pesquisa científica, é você consumir a cafeína por via oral, ela tem alguns efeitos e alguns hormônios que vão estimular a quebra de gordura. E não a cafeína sendo inoculada ali de maneira local no seu pneuzinho, tá? A mesma coisa do chá verde. A L-carnitina, qual que é o papel da L-carnitina? Lá dentro da célula muscular, essa L-carnitina transporta a gordura para que ela seja metabolizada lá dentro da mitocôndria. Só que tem muita gente inoculando, pegando essas injeções e aplicando a L-carnitina no tecido adiposo. Mas peraí, o efeito da L-carnitina é no músculo. Aliás, a L-carnitina não tem efeito nenhum. Essa é a hipótese do funcionamento da L-carnitina, mas as comprovações científicas mostram que a L-carnitina não tem efeito nenhum no emagrecimento. Mesmo assim, o pessoal acaba injetando essas injeções no tecido adiposo para emagrecer. Então, a maior parte dessas injeções não servem para nada, só para você gastar dinheiro. Elas não vão fazer você emagrecer. Exceto, exceto uma delas. Tem um componente chamado ácido deoxicólico. Eu já fiz vídeo aqui no canal explicando exatamente como ele funciona. Depois dá uma olhada nesse vídeo que ele está super legal, eu explico exatamente. Mas basicamente, como que esse cara vai funcionar? Você pega o ácido deoxicólico, faz ali uma picadinha no tecido adiposo, onde você quer emagrecer, onde você quer eliminar aquela gordurinha, e ele vai promover uma inflamação naquele local e vai matar a sua célula de gordura. É dessa forma que ele vai funcionar. Isso vai eliminar aquela gordura? Sim, vai eliminar aquela gordura. O ácido deoxicólico é bastante eficiente para isso. Qual que é o grande problema? O ácido deoxicólico foi desenvolvido não para essa aplicação de tipo, ah, estou gordinho, quero emagrecer, vou lá e faço a aplicação. O ácido deoxicólico, essa aplicação foi desenvolvida para aquele pessoal que engorda e quando emagrece fica com papada. Com aquela gordura acumulada debaixo do queixo. Aí você faz essa inoculação, essas injeções, e aí acaba proporcionando um emagrecimento nessa região. Foi desenvolvido para isso. Além do mais, ele é um ácido, ele não é uma enzima. Então você se referir aí como sendo uma enzima, é um erro também. Então por isso que eu falo que 75% é verdade, outros 25% é mentira, outros 25% é verdade. Além do mais, cara, estou aqui de boa, não faço nada da vida, e eu quero emagrecer, vou lá, faço a aplicação de enzima. Vai funcionar? Não. O que nós recomendamos é que essas enzimas, elas sejam aplicadas naquela gordurinha localizada. Você já fez um programa de emagrecimento, você já fez dieta, você já fez exercício físico, emagreceu o máximo que dava, e mesmo assim está com aquela gordurinha no flanco, uma gordurinha ali no abdômen, um pouquinho que ela não sai de jeito nenhum. Aí sim você pode fazer a aplicação desse tipo de ácido. Isso sim vai ser efetivo para que você perca essa gordura nessa região bem localizada. Então é isso sobre essas enzimas emagrecedoras. Precisa tomar cuidado. E é claro, quem que vai aplicar o ácido de oxicólico? Cara, você foi lá numa clínica de estética, é um biomédico que está aplicando? Mano, não é isso daí. Não é ácido de oxicólico. Se for em uma clínica de estética e é uma enfermeira, não vai ser o ácido de oxicólico que é o cara que funciona. Sempre vão ser aquelas moléculas que não funcionam de nada na aplicação local. Ah, Jeff, mas eu fiz ali com a minha prima, que é biomédica na clínica de estética, ela aplicou chá verde e funcionou. O que muitas vezes está funcionando, é que você faz essa aplicação dessa molécula, dessas moléculas, dessas substâncias, elas estimulam ali a nossa circulação linfática. Aliás, a pessoa também faz drenagem linfática. E à medida que você estimula a sua circulação linfática, você se sente menos inchado, menos inchado. Isso reduz medida. Mas significa que você emagreceu? Não, não significa que você emagreceu. Isso está ali menos inchado, tá? Cara, que resposta longa que eu dei. Vocês estão aí ainda? É isso aí.